Nananananana... O Jornal Sanguinão está no ar e você vai ver nesta edição. Aumentou em 300% o número de homicídio, mulheres agredindo, matando e assediando o homem. Detentos aparecem queimando notas de 100, enquanto carcereiros contavam notas de 20. Durante a pandemia e com o alto preço da carne, cresceu o número de vegetarianos, E os de alcoólatras triplicou E a entrevista que abalou a corte britânica Não foi o príncipe Andrew falando de abusos sexuais, pedofilia, tráfico de crianças, de drogas e de órgãos E muito menos os fatos de racismo O príncipe Barry está cansado de limpar a bunda e diz que já sujou o dedo duas vezes E vamos a nossa reportagem investigativa A tragédia que passamos a semana anunciando Ouvimos uma fonte da empregada que ouviu a irmã da assistente da manicure Prima da cabeleireira, filha e irmã da tia da vizinha Que ouviu a mulher supostamente falando ao marido Não Tudo isso no Jornal Sanguinário Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã